Este é um vídeo do canal LCM Aquino, inscreva-se! Bem pessoal, isso aqui é para mostrar para vocês como é que é essa estrutura aqui Então veja, é um MDF de 1mm, de um lado eu tenho um formato de trapézio E do outro também é formato de trapézio, eu cortei com a serra tico-tico Então eu fiz aqui um corte, eu fiz um corte nessa peça Aqui, vou ver o encaixe como é que é, tá vendo? Então eu cortei no meio dessa peça aqui, 1cm Para encaixar essa outra, eu coloquei esse calço de um lado e do outro Que é pregado aqui e também colado E a mesma coisa aqui, tá? Então essa peça aqui, ela é de encaixe, eu posso chegar e tirar aqui agora e desmontar Aí no meio aqui tem outra peça de MDF, com esse parafuso aqui Acho que é 1,4 polegada, que é o diâmetro do parafuso Aqui ó, esse parafuso aqui Esse parafuso aqui é o que vai pegar justamente na parte de baixo da câmera As câmeras elas tem justamente aquele mesmo, essa abertura aqui Aqui mesmo já está até encaixado esse tripé Então eu desenrosco esse tripé e enrosco a câmera naquele parafuso Essa parte aqui foi só um parafuso que eu coloquei Só para poder pegar essa peça e grudar nessa E aí eu fiz mais ou menos no meio esse furo Ela atravessa essa tapa, essa peça e essa A ideia é que depois eu possa furar essa peça aqui em outras posições Para poder subir ou descer Aí eu só faço desenroscar aqui, subo e enrosco de novo Mas como aqui já ficou no tamanho certo Então essa altura foi o que eu acabei medindo E pega mais ou menos a folha de papel A4 Não pega exatamente toda a folha de papel A4 Se vocês repararem aqui ó, essa marca aqui ó É justamente eu sei que daqui para cima Se eu escrever alguma coisa, não vai aparecer né Na videoaula, foi os testes que eu fiz né Essa parte aqui não aparece né Então aparece só essa papel aqui Aqui aparece bem no cantinho mesmo da tela né Me der a colocar depois uma marcação aqui com uma coisa melhor né Em vez de botar uma fitazinha branca Botar uma marcação com papel contáctico, coisa do tipo né Que aí toda vez que eu for, coloco que eu vou armar esse setup aqui Eu boto a câmera, ligo ela, aí vou ajeitando o pé da... Vou ajeitando os pés né, para cima, para frente ou para trás Até alinhar certinho ali com a borda da folha né Então é basicamente isso E essas coisas aqui são potes de sorvetes né Ó, um bocal de louça aqui, outro bocal de louça aqui né Eu coloquei também com o interruptorzinho né Então tem um interruptorzinho de um lado, um interruptorzinho do outro lado também né E aí é isso né São duas, são lâmpadas de LED em cada uma dessas aqui né Claro, se for filmar aqui vai acabar estourando a luz aqui né Mas enfim, aqui esse refletor, essa peça É justamente de um... Desses refletores que vende para carro né Que eu comprei um outro que o meu já estava ruim né Aí cortei ele E coloquei ele dentro né Então é basicamente isso Mas ainda assim eu acho que aí no caso Como a minha câmera né Vocês estão vendo que a minha câmera é uma camerazinha comum Nada demais nela Ela não tem uma lente boa para poder captar com pouca iluminação né Então acho que ainda está ficando meio escuro ainda Mesmo com essa questão aqui né E lá no teto está agora uma lâmpada fluorescente também Mas essa bem potente né Não vou filmar lá não Senão vai iluminar aqui Vai estourar aqui o vídeo né Deixa eu tentar mostrar para vocês Mas é claro que vai... Não vai dar para vocês conseguirem ver né Mas olha lá É uma lâmpada grande Florescente Então é basicamente isso que eu fiz Bom, tomara que ajude aí algum colega Em ideias né Para fazer também suporte desse tipo Abraço e até mais Fico contente que tenha assistido esse vídeo Para assistir outro vídeo Clique aqui Além disso Não esqueça de inscrever-se E agora Vou gravar outro vídeo Tchau 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 Tchau